O ponto mais alto é aqui, você que cruva e a gente comemora Eu que lhe pergunto, estudei no Enem, aprendi aquele assunto E aí galerinha do Manuzente, hoje vim aqui pra falar com vocês sobre estatística O que que mais cobram em estatística no Enem? Rol, aquela tabelinha quando você coloca todos os valores em ordem crescente, ali é o Rol Não esquecendo que às vezes cobram amplitude de Rol O que é amplitude? A variação entre os extremos é pegar o maior valor e subtrair do menor valor Outra coisa também na estatística que a gente sempre precisa lembrar Sobre os gráficos, que eles cobram muita interpretação de gráficos dentro da estatística na prova do Enem Quais são os gráficos que nós temos? O histograma, que é aquele gráfico das barras, de colunas A ogiva, que é o gráfico de setores, de segmentos E também o gráfico de setores, que é aquela da famosa pizza que coloca em percentuais de valores Pra poder distribuir todos os valores do Rol no gráfico de pizza Além disso, nós temos as médias, que são a média aritmética, geométrica, ponderada e harmônica As que mais cobram, a que mais que caem, na verdade A média aritmética, que é você somar todos os valores, dividir pela quantidade somada Essa é a certeza que vem na prova do Enem E vocês irão acertar, porque vocês estão ligados aqui no Mundo Zenit Também nós temos mediana e moda O que é mediana? Colocando todos os valores em Rol, em ordem crescente A mediana é o número que está bem no meio centralizado Lembrando, se a quantidade for ímpar, tem um número no meio Se a quantidade for par, nós teremos dois no meio E nesse caso particular, você tira a média aritmética dos dois Ou seja, soma os dois e divide por dois A moda A moda é o número que mais ocorre no Rol Ou seja, que aparece mais vezes, num linguajar mais fácil Podemos ter apenas uma moda, mais de uma moda ou não ter moda Exemplo, se tiver dois números que repetem mais vezes que o outro Nós temos duas modas Estes dois números Porém, vou dar um exemplo bem prático 2, 2, 3, 3, 4, 4 Todos os números apareceram apenas duas vezes E isso quer dizer que alguém apareceu mais vezes que o outro? Não Então nesse caso, em particular, nós não temos moda Nós temos também a variância e o desvio padrão Que cai pouco, mas é bom você dar uma revisadinha Um exemplo do que eu acabei de comentar Nós vamos para uma questão básica Leio aqui para vocês O tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera em um determinado local Ou seja, o tempo consiste na mudança de curto prazo da atmosfera Que pode ser de minuto a minuto, de hora em hora ou de dia a dia O clima compreende um padrão dos diversos elementos atmosféricos que ocorrem na atmosfera da Terra De acordo com o boletim Zende Serviços de Meteorologia do dia 15 de junho de 2019 O quadro abaixo representa a temperatura máxima em graus Celsius registrada em várias cidades na região de Caetité Durante o inverno deste ano Aí vocês vão ver aí a tabelinha da letra A até a letra P De várias cidades simbólicas que estão representando a sua temperatura O que vocês vão fazer para resolver essa questão? Primeira coisa Vamos para a chave da questão Qual é o comando da questão? Ele fala bem assim Com base nessas informações pode-se afirmar que a mediana das temperaturas registradas é igual a Eu quero calcular a mediana Vamos lembrar do que foi revisado aqui O que é a mediana? É o número que está no meio do Rol Então os valores têm que estar em hora crescente O que eu fiz? Vamos supor aqui no quadro que eu tenho essas 16 temperaturas E colocar assim em hora crescente 8,5, 9, 9, 10, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 14, 15, 15, 17, 17, 18 Nós temos todas em Rol que está em hora crescente Se eu contar do 8,5 até o 18 nós temos 16 valores, 16 temperaturas O que a gente revisou no instante? Quando a quantidade é par vocês vão pegar as duas do meio E tirar a média aritmética De que maneira, Vergue? As oito primeiras vai de 8,5 a 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E as oito últimas vai do 14 ao 18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quais são as duas do meio? A 12 e a 14 A mediana será a média aritmética desses dois valores Então a mediana vai ser 26 por 2 A mediana será igual a 13 graus Celsius Beleza? Lembrando-vos que às vezes eles pedem para calcular a mediana Mas pode pedir qual é a cidade que representa essa temperatura Ou transforma essa temperatura já colocando física e matemática Em Fahrenheit, por exemplo, tá? Se liga e cuidado no comando da questão, beleza? Sucesso! Zenit no ar Você que cruva e a gente comemora